Olá galera do Custec Mecatrônica, sou o professor Zé Massena que estamos continuando a aula 2 agora da disciplina Instrumentação Eletrônica. Nós vamos ver no nosso plano de aula um sistema para medição de temperatura, sistema para medição de nível, sistema para medição de intensidade luminosa, sistema para medição de umidade e um sistema para medição de efeito Hall. O sistema para medição de temperatura, nós vamos analisar agora. Então a temperatura é a variável física mais importante que a medida nas indústrias de processo. Muitas vezes um fator crítico para o processamento industrial. Se a medição da temperatura não é precisa ou confiável, por qualquer motivo, ela pode ter um efeito negativo sobre a eficiência do processo, do consome de energia, por exemplo, e na qualidade dos produtos manufaturados. Mesmo um pequeno erro de medição pode gerar grandes aborrecimentos ou sair muito caro em alguns processos. Por isso é extremamente importante ter certeza que as medições de temperatura sejam precisas e confiáveis. Nessa tela aí nós temos a apresentação de um conversor microprocessado de temperatura. Ele é parecido com um disjuntor. Então ele converte a célula da carga analógica com entrada segura para células de carga instaladas em áreas potencialmente explosivas, livrando-se de risco de explosão por efeito térmico ou faísca elétrica. Em muitos equipamentos da indústria e muitas empresas e também nas concessionárias de energia elétrica, eles usam equipamentos. No celular, por exemplo, na sua casa, na casa de seus familiares, é necessário também usar equipamentos que façam com que haja desarme quando a temperatura aumenta, ou seja, quando aquece o circuito da residência ou da indústria, ou de uma máquina, ou de um equipamento. Então serve de proteção para a empresa e para quem está operando o equipamento. Então nós temos aí essa figura e temos do lado direito aí uma caixa fechada, isolada, simbolizando um transmissor para transmitir o sinal necessário aí para a temperatura, para a regulagem e processamento dela. Então o que é medição de nível? Então nós vamos ver agora um sistema para medição de nível. Então na sua casa geralmente tem uma caixa d'água, ou no condomínio, no prédio onde você mora. Então lá tem um controle de nível de medida de altura do conteúdo de líquido ou sólido. Para veículos ou para indústrias que trabalham com líquidos, como inflamáveis, como fonte de energia, usa-se aqueles silos grandes. Então ali tem que ter um controle da medida de altura daquele líquido. Do mesmo jeito é num tanque de combustível do veículo. Então tem um reservatório lá e ele é colocado o óleo, ou a gasolina, ou o etanol. Então você tem que ter um controle aí. Tem muitos carros digitais, com terminais que têm sensores lá, que eles fazem essa medida da altura do conteúdo. Muitos deles. Antigamente se usavam na forma analógica. Hoje em dia a maioria dos carros mais modernos usam tecnologia digital. Então a medição de nível permite o quê? Permite a avaliação do estoque de tanques de armazenamento, por exemplo, uma indústria de açúcar, o cano de açúcar, que produz etanol. Um tanque da uma empresa grande distribuidora de combustível. O controle de processo contínuo em que existem volumes líquidos ou sólidos de acumulação temporária. E amortecimento, a mistura e a resistência. Isso aí tudo permite que haja medição. E a medição de nível faz parte dos processos de automação e sua decorrente instrumentação industrial. Para entender melhor tudo o que envolve a medida de nível, é importante entender que ela está inserida no contexto da automação industrial. Isso serve para o controle de processo. Então a indústria manufatureira, a indústria petróleo química usa muito isso aí para ter controle. E a indústria automobilística também. Até nas concessionárias de automóveis estão usando. Quando vai fazer a troca de óleo de um cliente, de um veículo, ele já tem a medida certa do nível de combustível, de material, de lubrificante, que vai entrar ou vai ser colocado no veículo, na troca de óleo, por exemplo. Então nós temos também um sistema para medição de nível. Então nos tanques de combustível, nos tanques que envolvam líquidos, geralmente se usa um sensor, que é o sensor de nível. Numa companhia, por exemplo, de água, ela vai usar sensor de nível de água para abastecer, por exemplo, a caixa d'água em determinados locais, em uma cidade, em um bairro, em uma vila, ou até em uma comunidade rural. Então você tem uma figura aí que representa isso aí. Você vê o nível de líquido, você vê o ar, e tem um sensor ali com a haste que vai medir a altura do nível, por exemplo. Então isso aí é possível usando um sistema para medição de nível. Nós vamos falar agora sobre o sistema para medição de intensidade luminosa. A intensidade luminosa, o que é isso? A intensidade luminosa é um fluxo de luz emitido por unidade de ângulo sólido, por fonte luminosa, por uma faixa de luz em uma determinada direção. Quando é onda, denomina-se intensidade luminosa espectral. A unidade de medida do sistema internacional é a candela, o CD. Candela é igual a 1 sobre 60 da intensidade luminosa de 1 centímetro quadrado de superfície no radiador perfeito, a temperatura de solidificação da platina. Então aí tem um sensor, aí tem um circuito mostrando um sistema de medição de intensidade luminosa. Então existem vários instrumentos de medição de intensidade luminosa. No Instituto Federal, no curso Segurança do Trabalho, os alunos usam muito para verificar as salas de aula, os ambientes, os laboratórios. Eles usam um equipamento chamado luxímetro para medir a quantidade lá. Aquilo ali é um sensor, eles têm um botão de hold, eles medem o valor máximo de alumínio da intensidade luminosa lá. E tem esse sensor, ele é adaptado à sensibilidade espectral da vista. Então cá tem uma capa protetora, parece o microfone desses repórteres. Então ele tem uma cápsula, tem uma capa, para poder ser armazenado seguramente. E ele tem uma luz do visor. Então você faz a leitura instantaneamente, você já faz a colhida daquele dado, você colhe ele e já mostra no sensor solar e no display. Então ele é altamente eficiente. Então é instrumento de medição de intensidade de luz. Existe também um sistema para medição de umidade. Então hoje em dia os equipamentos são muito sofisticados. Tem sonda disponível como opção, que significa que você pode medir a umidade do ar, você pode medir também a temperatura, pode medir pressão absoluta e ponto de orvalho no ar comprimido. Então esses sistemas para medição de umidade, você faz essa medição da umidade do ar, da umidade de equilíbrio de materiais e ponto de orvalho. Calcula ponto do orvalho, distância do ponto de orvalho. Usa-se muito também, assistente medição de umidade, na condição civil, para ver se o concreto já está curado, ou já está pronto. Então vamos fazer agora uma visualização sobre o que é o sistema para medição de efeito Hall. Como funciona um sensor de efeito Hall? Então na sua forma mais simples, o sensor Hall funciona como um transdutor analógico, que retorna diretamente um valor de tensão, com um campo magnético coincido. Pode-se determinar a sua distância até a placa Hall. Usando um grupo de sensores, pode-se deduzir a posição relativa do ímã. É um componente aí, como se vê na figura. Parecido com um transistor. Tem as três perninhas dele aí. Para você se aperfeiçoar mais dos sistemas de medição que foram apresentados aqui, você pode também dar uma lida em apostilhas, em livros de sensores industriais e equipamento na instrumentação aplicada, ou também você pode ver outros livros aí que estão disponíveis na biblioteca do Instituto Federal. Tenha um bom estudo. Muito obrigado. E até a próxima aula.